Outra das propostas da TFPM é o reforço da língua portuguesa nas escolas privadas. René Coutinho conta que o CSM rejeitou a ideia de um regime de obrigatoriedade, mas mostrou-se aberto ao reforço de incentivos à aprendizagem portuguesa. Acho que a divulgação da língua portuguesa nas escolas privadas foi aquilo que nós sugerimos. Embora o Dr. Rari tivesse dito uma forma obrigatória que ele achou que é um bocado difícil ou por em termos obrigatórios, mas através de incentivos, através de aliciamento para outras coisas que podem ser desenvolvidas pelo facto de ter aprendido a língua portuguesa, são formas de saída para a qual a grande maioria da população portuguesa pode ter conhecimento e esse conhecimento é benéfico no futuro profissional das carreiras de uma vez adulta. Preparações Pereira-Rutinho, depois de uma reunião com o chefe do Executivo, onde foram apresentadas 19 propostas, uma delas é um aumento do apoio pecuniário, 10 mil patacas para as igrejas permanentes e 7 mil para não permanentes. O coloque organizado pela ADM, Macaenses, um olhar coletivo sobre a comunidade, terminou ontem e é provável que se repita. Pelo menos é essa a expectativa da organização. A língua portuguesa esteve mais uma vez no centro, no ponto final, depois do painel dedicado ontem à identidade macaense. Se não houver língua portuguesa nesta cidade, a cidade vai ser diferente. Não passa essencialmente pela língua. Eu acho que, como o Dr. Rangel disse, o Dr. Sérgio Pérez também disse, é o Estado de alma. Ser macaense, pertencente-se. Macaense é um ser global. Macaense tem de saber cantorência e tem de ter todas as outras componentes que o tornam diferente. Ele é um português mais. O fronte, constantemente, com a comunidade de Macau, chinesa ou rumuniana, dizer o seguinte, o chocman hamsi, e acaba por não conseguir desenvolver atividades, porque tem que, diretamente, no meio dos chineses, anda primeiro, se não houver atividade na língua chinesa, não houverá na língua portuguesa. Até que ponto esses entratos constantes de utilizar a língua portuguesa para desenvolver a atividade mental irá afetar, também, a identidade. Todos nós temos a obrigação de ensinar a língua portuguesa a seu juízo. Portanto, é por aí que começa. Disse um bocado que o nosso dia-a-dia, o governo de Macau tem de dar apoio à língua portuguesa. É ainda aceitável que uma pessoa, quando se dirija ao serviço público, quer por via oral, receba por regia. A questão da língua, a utilização do português pela comunidade, voltou a estar no centro do debate no segundo dia do colóquio, depois da economia e política, foi discutida a identidade macaiense. Sérgio Pérez, Anabella Richie, Carlos Marreixo e Cecília Jorge foram alguns dos oradores, no encontro que teve casa cheia e precisou de estender o horário de tanto bafo comprido. Houve muito de que aqui para falar. Foi um colóquio muito importante. E eu disse mesmo na minha comunicação. Mas o que isso foi confirmado por vários foi o primeiro debate de ideias em aberto, o primeiro debate de ideias entre macaienses. Porque foi um debate muito importante, foi um debate promulgido por macaienses, discutido por macaienses. O que eu acho que é muito importante, uma tomada de consciência sobre a identidade, já perdada, mas uma tomada de ideias sobre a identidade, de saber o que é que lhe espera, de saber o que é que nós podemos fazer para sobreviver culturalmente. A comunidade precisa de debate, precisa de conversar, precisa de encontrar, ainda que haja diversidade dos pontos de vista, ainda bem, ainda que haja essa diversidade de pontos de vista, a comunidade tem que debater. A associação dos macaienses que organizou o evento termina contente o período de dois dias de debate. Eu ultrapassou todas as expectativas, nós pensávamos que isto fosse, está a regular espera, numa venda mais calma. A expectativa é de continuação e não fica de parte a possibilidade de alargar o debate a outras vozes. A ideia de fazer um outro colóquio sobre a identidade macaense, isto está na forja, a partir de ontem, está na forja agora. Se isto vai dar, vai progredir para um motivo de debates mais alargados sobre a comunidade portuguesa em geral, bom, isto vamos ter que decidir.